Oi gente, tudo bem com vocês? Sabem aquele pãozinho turco que fizemos anteriormente? Aqui está ele, olhem que fofinho! Hum! Se você não viu a receita de como fazer esse pãozinho, dá uma espiadinha lá, ele é simplesmente maravilhoso! E hoje vamos preparar um sanduichinho rápido com ele. Então vou partir aqui ao meio, olhem a massa dele, ele é muito fofinho. Tenho aqui uma frigideira antiaderente, passei só um pouquinho de azeite, você pode estar passando azeite ou manteiga e vou colocar o nosso pão aqui para dar uma tostadinha, para trazer uma crocância. Então vamos deixar aqui o pão por uns 50 segundos, um minutinho, só para ele dar uma tostadinha. Aqui ó, a bordinha, já está começando a tostar. Aqui gente, depois de um minutinho na frigideira, ele só esquentou um pouquinho, deu uma tostadinha, a gente vai montar o nosso sanduíche. Aí você vai colocar o recheio que você quiser. Esse pão vai ter o recheio que eu mais amo na vida. Se vocês querem me agradar, façam um sanduíche com esse recheio para mim. Queijo, tomate seco e rúcula. Hum! Hum! Eu amo demais, demais. Então vou usar aqui um pouquinho desse azeite do tomate seco. É um azeite cheio de sabor. Esse tomate seco foi o tomate seco que nós fizemos em casa. Se você não viu a receita, corre lá para ver que vale muito a pena. Esse tomate seco é maravilhoso. Tenho aqui um queijo artesanal, parecido com o queijo padrão. Então vou fatiar aqui na hora. Você pode estar usando mussarela, queijo minas, não colocar queijo. E aí você brinca. Aí você faz o recheio que você quiser. Colocar mais um pouquinho de azeite aqui. Vamos colocar nossos tomates secos. Esse tomate desmancha na boca. Feito em casa, por você. Você sabe o que você está comendo, sem produto químico, sem conservante. E agora vamos colocar uma rúcula fresquinha. Eu amo rúcula, gente! E aí o recheio desse pãozinho maravilhoso, você vai fazer do jeito que você achar melhor. Estou mostrando só um dos exemplos de um lanchinho prático e rápido. Vou temperar só com mais um pouquinho de azeite. Aqui está nosso sanduíchinho rápido e prático, com o nosso pão turco, nosso tomate seco. E que delícia, gente! Vocês não têm noção do que é isso. Eu sou suspeita porque eu amo esse recheio. Para mim é o melhor recheio de sanduíche que existe no mundo. E você pode servir assim aberto, como eu fiz, ou fechadinho também. Fechamos ele. Você pode estar servindo assim também. Então é isso, gente! Espero que tenham gostado dessa dica de como usar o pão turco. Um sanduíche maravilhoso. Faça o recheio aí de sua preferência. Esse é o da minha preferência. Amo demais! Vou partir aqui para mostrar para vocês. Agradeço por terem ficado até aqui. Partimos aqui, ó. Olhem isso! Hummm! Que delícia! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!